Rebeca Você tá gostando de passear com o pai? Eu já Ó, você vai cair aí, viu? Eu tô fazendo exercícios Você tá fazendo o que? Eu tô fazendo exercícios Você tá fazendo exercícios? Você quer ficar que nem a mãe? Não, filhinho, esse carregador não Ó Sentar, senta então Pai, calma aí Hã? Olha, cuidado, vem pra cá Você quer ir de onde? Vamos aqui, ó Calma aí Você quer balançar? Deixa eu colocar o feitão Segura aí Segura Não faz assim Olha aqui Tá bom? Tá gostoso? Gostou do balanço? Tá Eu tô balançando Tá balançando? Gostou de vir aqui, filha? Brincar nos brinquedos? Tá balançando Mãe? Hã? Ih Ih, a mãe eu acho que não conseguiu Vamos Vamos Pai, tá balançando aqui Vamos, vamos, vamos Vai, tá balançando aqui Mãe, tá dando foto Não quer fazer nem difícil, né Com balançando Vamos, filha Vamos A gente já vai embora, já A mãe tá indo aqui Eu acho que a mãe não conseguiu o leite Tá gravando, viu? É Joga beijo pro pai Eu te amo Você me ama? Uhum Lindona Ah, mãe, que eu tô me metido Ué? Cadê o leite? Não Tá gelado Se eu quiser sair um pouco de Toma Toma, toma, toma Só não deixar ela no escorregador Tá muito quente Tá quente o escorregador Vai lá Vai lá Tá quente o escorregador Tá quente o escorregador Tá quente o escorregador Tá quente o escorregador Tá quente o escorregador